O cara vai dar uma nota aqui no seu frente, pediu desse jatinho pra ganhar uma nota, ó. Acabou aqui, ó... Pau! Acabou aqui... Pau! As caras tão tarde... Olha! Que isso, cara? Caraca! Começando o dia aqui agora no Surf Ranch, segundo dia de treinamento, terça-feira de manhã, tô com cafezinho, pronto. E hoje tá mó galera, tá o Iago ali jogando aquele joguinho ali, que eu não sei o nome... Ah! Cornhole! Não! Hoje vai ser mó galera! William Cardoso, Iago, Medina, Ítalo, Beterson, mó galera! Vambora mais um dia, moleque! Fala aqui. Vamos lá, dois, dois, três. Vamos lá... Vamos lá, dois, dois, dois. Vamos lá, dois, dois, três. Tá assistindo frio não? Porra, morrendo de frio véi!!! Eu caí na esquerda, se fosse um pouco mais acabei caindo na esquerda, mas o importante é que eu fiz a direita boa, a esquerda já tá no pé, tem que treinar a direita, então o trabalho foi bem feito. O que é que eu fiz? Vai rapidinho. Vai rápido. Já chega e já vai pra jacuzzi. Não pode errar, o problema é esse. Gostei. Foi dado. Faltou voltar na rabetadinha. Foi. Errou a cavada. Era pra abrir. É que o tubo foi longo, né? Ah, foi isso. Mas dava pra ter aberto mais. Ficou muito perto dela. Eu fiquei fundo no tubo, aí eu não consegui sair por baixo, sabe? Ah, entendi. Você já entrou direto na rabetada. Eu tive que subir pra sair, daí quando eu saí eu tava muito em cima. Eu gostei da consciência, só no passeio. Apareceu bem. Gostei. Saíram, saíram. Teve umas ali muito boas. Eu tenho um episódio, aí eu vou chegar a presença. Oh, man! Duro lá. Pô. Vai, mãe. É... Vai, gente. Dicou o par de três. Oi? Dicou o par, né? Vai. Vai. Quem ganhar, escolhe, então. Quem ganhar ou quem perder, escolhe? Quem ganha a escolhe. Quem ganha a escolhe. Você. Aí. Dois. Então, dois a um. Dois a um. Então, dois a um. Aí já ganhou. É. Pode ir primeiro. Já ia primeiro, pô. Ta próxima. Você. Ta próxima. Música Falei de 3, 3 minutos? Tem, 3, 3 minutos programada, melhor onda aí pra gente treinar. Duas ondas daquela, pode pegar um milhão dessa. Música 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 A escala é total Boa noite. Boa noite.